Nada pode gerar mais oportunidade para a tua empresa do que um processo de prospecção outbound. Diferente do inbound, da mídia paga, de qualquer outro processo de geração de demanda, todos eles são rapidamente saturados. Só que o que acontece? Pelo fato do outbound ter todo esse potencial, muita gente começou a fazer, e o pior de tudo, muita gente começou a fazer errado. O que acontece? Consequentemente, a caixa de entrada do teu prospect está cada vez mais concorrida. Conseguir fazer um cold call está cada vez mais difícil. As secretárias estão cada vez melhor treinadas. E no LinkedIn, muita gente faz besteira mandando mensagem direto, tentando vender produto, sem seguir um processo da maneira correta. Pensando nisso, na próxima quarta-feira, no dia 3 do 10, às 8 da noite, eu vou fazer um webinar que não terá reprise e não ficará disponível. Nele eu vou ensinar 5 passos que nós usamos aqui na Growth Machine para gerar muita oportunidade usando a prospecção outbound. Eu vou compartilhar o meu processo pessoal. de como eu faço para combinar N estratégias que praticamente fazem com que os meus prospects peçam para ter reunião comigo e não o contrário. Então, se você quer criar um motor de geração de demanda, precisa alavancar a quantidade de oportunidades na sua empresa, esse webinar é para você. Você tem um amigo que está perdido e também não consegue bater meta? Marca ele nesse post. Tem um gestor que não está sabendo como implementar esse processo, que precisa de ajuda? Manda para ele também esse link que vai ser muito útil. Esse webinar vai ser totalmente gratuito e a gente vai conversar tudo o que você precisa saber sobre como implementar o processo de prospecção outbound de alta performance para gerar leads no volume que você precisa. Estou te esperando, quarta às 8 da noite. Vem comigo! Vem comigo!